Tarde demais no ar. Boa tarde pra vocês, senhores jogadores. Hoje é aquele dia em que a gente precisa aflorar o nosso feeling, a nossa intuição, o nosso poder de dedução. O entrevistado hoje diz que tem tudo isso. Aliás, a gente precisa de tudo isso e mais uma dose de sorte. Isso é necessário caso esse jogador queira ficar com o troféu Tarde Demais, que aqui entre nós faz nove dias que ninguém ganha o troféu. Esse jejum de nove dias está me incomodando profundamente. A gente precisa entregar esse troféu pra alguém. E hoje, duas pessoas vão disputar. Então a chance é grande de alguém ficar com o troféu. E o jogador que vai jogar aqui no estúdio vai ser ele, Lucas Andorfato. Vem pra cá, meu filho. Boa tarde, querido. Boa tarde, Flávio. Você tá bom? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Senta aí, fica à vontade. Ai, meu Deus do céu. Ó, Lucas, nove dias que ninguém leva o troféu pra casa. Nove. Nove dias. É muito tempo. Esse troféu tem que ir pra sua casa, porque hoje pode ir pra sua ou pra casa da nossa entrevistada. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Opa, imagina. Fico feliz por me chamar e tentar aí quebrar esse tabu aí. Conquistar esse troféu aí, que é cobiçado por todos. É, então. Lucas, eu ouvi seu nome, Lucas Andorfato. Quem é de Aracatuba, pensa em Andorfato, lembra do Domingos Andorfato, que foi prefeito da cidade. Você tem alguma coisa a ver com o Domingos Andorfato? Sim, eu sou o neto dele, meu avô. Olha só. E você faz o que da vida? Misericórdia. Eu sou estudante de jornalismo, último ano já. Ih, tá fazendo TCC? Vai começar agora. Misericórdia. Quem sabe, quem faz TCC sabe do que eu tô falando. Não é fácil, não. Agora, o Lucas, o Lucas que tá aqui comigo, além de ser estudante de jornalismo, a gente tá vendo umas fotos aí do Lucas. Lucas viajando também, né, Lucas? Onde você tava aí? É, Cancun? Cancun, você beijou, beijou o... Golfinho. 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 Beijei. Vamos começar com o Silvio, como é que é? Mas, olha só, você, quem quer dinheiro, mas... Mas, olha só, eu estou aqui com o Flávio Zanin. Você é advogado ou jornalista? Eu sou jornalista, Silvio. Jornalista? Eu tô em dia com as parcelas do Carnê. Que isso? Você tem que participar do meu programa. Como é que é o Dudu Camargo? Pra você ligar daqui no Tarde Demais, de um jeito novo, de cara nova, vem comigo, curte esse programa maravilhoso, em busca desse troféu aqui, Gol, que sai esse troféu maravilhoso, vem comigo. Gente, quando a gente fala desse, rapaz, eu vou jogar, tem uma toalha aqui, fica com essa toalha aí, o Juninho vai que dá um B.O. aqui com a toalha, não é? Ô, querido, a mulher do Google. A 500 metros, virem à direita. É sério, é fácil, está chegando a rotatória a 200 metros. A 200 metros, virem à direita e depois à esquerda. Ai, meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Ô, Lucas, então é isso, hoje nós estamos aqui, agora volta o Lucas, o Lucas Adolfato. Vamos lá. Nós estamos aqui porque nós precisamos entregar esse troféu, ou pra você, ou pra outra entrevistada de hoje. Agora, quais são os seus pontos fortes pro jogo de hoje? Um jogo que precisa de intuição, você tem intuição forte? Tenho, minha atenção é muito boa, tenta fazer a minha estratégia aí. Ah, você tem uma estratégia. Tenho, tenho um plano. É bom que você tenha um plano, porque a sua próxima entrevistada, ou melhor, a outra entrevistada do programa também pode ter bolado um plano pra ganhar o troféu de hoje. Você vai ganhar o troféu? Lógico, fazer o possível. Ah, não senti muita força não. Vai ganhar ou não vai? Vou ganhar. Ah, e sim, meu filho. Vamos lá. Muito bem. Olha, Lucas, então fica de olho agora, porque nós vamos saber quais são as regras. As regras do quadro Sua Vida Me Interessa. Fica de olho, olha só. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder as cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. Uma surpresa pode mudar tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas, então você precisa acertar três respostas, pelo menos três respostas, para ter a chance de ficar com o troféu. E a nossa entrevistada de hoje, ela também pode ter usado de uma estratégia para perturbar a sua cabeça. Aqui é um jogo de estratégia. Combinado? Combinado. Se você conhecer a entrevistada de hoje, porque isso pode acontecer, aliás, hoje eu acho que esse risco a gente corre, sorte sua. Aí vai ser mais fácil para você. Combinado? Combinado. Então vamos começar, gente, com a primeira pergunta. O Daniel Fileto se encontrou com a nossa entrevistada e o jogo começa agora. Olá, Flávio, tudo bem? Eu já estou aqui com a nossa participante do Sua Vida Me Interessa, um quadro muito legal, que a gente vai conhecer um pouquinho dela, da Aine, dos seus gostos, com umas perguntas. Está preparada? Um pouco. Eu estou vendo aqui uma estante cheia de livros, já leu todos? Não, porque alguns são meus, outros dos meus filhos, mas nós guardamos nessas estantes aquilo que a gente quer manter. Você lê bastante. Nossa primeira pergunta é sobre isso. Eu queria saber o seguinte, qual é o autor literário nacional que a Aine mais gosta? Muito bem, porque eu acho que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar da Aine. Porque a Aine, ela é jornalista, você estudou em jornalismo. A Aine é professora, inclusive já foi professora de jornalismo. Foi minha professora de jornalismo. Foi sua também? Não. Não? Não cheguei a pegar ela, não. Mas você conhece ela? Sei quem é. Sabe quem é? Sim, sim. Mas nunca fui aluno dela? Não. Nunca fui. Então, ótimo. Ficou difícil para os dois. A pergunta é, vamos ver se a sua intuição é boa mesmo, né? Vamos lá. Qual é o autor literário brasileiro favorito da Aine? Duas alternativas para você. Jorge Amado. Jorge Amado. Ou Machado de Assis. Pode pensar. Jorge Amado, baiano, né? Nasceu lá em Itabuna. E o nosso querido Machado de Assis, carioca. Nasceu no Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro. Um desses dois é o escritor, vamos dizer assim, favorito da Aine. Jorge Amado ou Machado de Assis. Um ponto de interrogação enorme paira sobre a sua cabeça agora. E aí? Ah, eu vou de Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis. Por alguma razão ou foi puro filho? Acho que eu tenho um ponto de vista interessante, acho que é esse, eu acredito. É? Uhum. Muito bem. É o seu favorito dentre esses dois? Sim, é mais conhecido também. Entre nós jovens é assim, acho que é o mais conhecido. Entendi. Então você acha que a Aine prefere o Machado de Assis ao invés do Jorge Amado? Sim. Fecha nessa? Fecho. Vale esta? Vale esta. Então a resposta é Machado de Assis. Será que o Lucas abre o Sua Vila Me Interessa já fazendo um ponto? Ou será que não? A gente vai ver agora. Aine, qual é o seu autor literário brasileiro favorito? Eu estou curioso, vamos lá. Qual é a resposta certa? Jorge Amado. Jorge, por quê? O Jorge Amado, ele é um autor que retrata os problemas brasileiros, com um cenário muito do Nordeste, que é a terra dele. Mas me chamou muito a atenção o primeiro livro que eu li dele, Capitães de Areia, porque eu me lembro de ter ficado muito indignada, né? Como é que um Estado, como é que um país abandonava essas crianças na rua, ninguém cuidava delas. Aine é toda culta, toda inteligente, gosta de ler, mas tem uma peculiaridade que as pessoas até se admiram quando sabem, né? Elas não acreditam. Elas olham para o meu biotipo, ou para a minha postura, ou para o meu jeito de falar e dizem não é verdade. E eu falo, é verdade. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é a atividade radical que a Aine gosta de fazer? O feeling falhou, pelo menos na primeira resposta. Que coisa, Lucas. Não foi para isso, você disse que ia ganhar. Calma. Tem mais jogo pela frente isso aí, né? Calma. Vamos recuperar. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, ó, mesmo parecendo tão calma, a Aine tem uma atividade radical que ela gosta de fazer, que ela não tem medo de fazer, que ela se arrisca para fazer. As alternativas são. A Aine gosta de paraglider, paraglider ou bug jump. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, o paraglider é aquele paraquedas que vai preso numa lancha, né? Em alto mar, a lancha vai assim. Aí o paraglider sobe e fica lá, sei lá, quantos metros de altura. Dá um certo frio na barriga, um certo medo. Ou bug jump, que é mais popular, aquele que você sobe num cercadinho, né? Numa cerquinha e pula lá de cima, sabe-se lá, Deus, quantos metros. A pergunta é, qual é a atividade radical que a Aine gosta de fazer? Paraglider ou bug jump? Ah, o mais comum, né? Bug jump. Você já fez bug jump? Não, nunca fiz. Você teria coragem? Ah, sim. De pular lá de cima? Pularia. Pularia? Pularia, sem problemas. Então, tá bom. Então, a sua resposta é bug jump? Bug jump. Bug jump. É, vamos pensar assim, você chegou a essa conclusão porque é uma atividade mais popular. É, é mais comum aqui no Brasil, né, assim, para pensar. Mais comum, mais praticado também. Entendi, esse foi o raciocínio. Foi o raciocínio. Então não foi só feeling, foi um raciocínio aí. Sim. É isso? É isso. Ai, meu Deus do céu. Então é bug jump? Bug jump. Bug jump. A Aine fechou e bug jump, eu não posso mudar mais. Bug jump. Eu não consigo imaginar a Aine pulando de um bug jump, sinceramente. Mas eu também não consigo imaginar a Aine andando de paraglider. Então, essa pergunta é difícil de qualquer forma. Vamos ver. Pode tomar. Pode tomar. Agora, você está nervoso, já errou a primeira, já arriscou na segunda. Agora, vamos saber se você arriscou bem ou não. Aine, eu estou curiosíssimo. Qual é a atividade mais radical que você praticou e que você gosta de praticar? Qual é a atividade radical, então, que você fez, que você gosta, a mais radical? Acho que a mais radical até agora foi andar de paraglide, um paraqueda puxado para uma lancha em alto mar. Foi maravilhoso. E não deu medo? Deu. Fui rezando o tempo inteiro, mas fui com medo mesmo. O que a gente quer saber é, qual é o filme que mais marcou na sua vida? Nem se eu estivesse jogando com o verdadeiro Dudu Camargo, a situação ia ser tão tensa como está agora. Lucas, duas perguntas, dois erros. Que pena. Você errou. Olha lá, você errou. Pois é. Azar no jogo e sorte no amor, né? Opa, boa resposta. Boa resposta. A verdade é que a sua vida aqui no jogo... Gente, pelo amor de Deus, há nove dias ninguém leva esse troféu. Será que nós vamos chegar no décimo dia? Não é possível, não é possível. Mas, ó, você ainda está vivo no jogo. Portanto, tem três perguntas e você precisa acertar pelo menos três para ganhar o troféu. Então, a questão agora é cinematográfica. Você gosta de filme? Sim. Assiste bastante? Assisto. Então, ó lá, o caminho é bom. Qual o filme que mais marcou a vida da Aine? As alternativas são... O Iluminado... Assistiu? Um. Um. Ou A Lista de Shingler. Meu Deus, são dois filmes tensos. Vamos pontuar primeiro as pessoas de casa. O Iluminado é um filme de 1980 com o Jack Nicholson. Um filme muito bom, embora eu já tenha visto, mas há muito tempo atrás eu precisava rever. A Lista de Shingler, então, em 1993, com o Liam Neeson, que foi o personagem que interpretou o Oscar Shingler. Você não vai olhar aqui. Qual é a alternativa correta? Qual é o filme que marcou a vida da Aine? Ou Iluminado ou A Lista de Shingler? A Lista de Shingler também é um filme muito forte, um filme grande também. Ai, meu coração nesses muitos. Agora é muito importante você acertar, Lucas, porque se você errar, você já não vai ganhar o troféu. O Iluminado, você assistiu? Eu sei como é que é. Sabe como é que é. E A Lista de Shingler? É bem pesado. É pesado. Já achei na escola já também. Na escola? É, exatamente. Porque a história, né? A história. Muito bem. São dois ótimos filmes. A Aine é uma ótima pessoa para recomendar filme. Agora, qual desses dois é o que marcou a vida dela? O Iluminado ou A Lista de Shingler? Eu vou de O Iluminado. O Iluminado? O Iluminado. Você acha que veio uma luz divina agora? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se não, eu estou com breve. O Iluminado. O Iluminado. Fechou nessa. Fechei. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai dar certo. No nome de Jesus. Muito bom. Muito bom. Bom, agora é a última chance que você tem. Você tem que acertar. Ela tem que falar o Iluminado. Se não, acabou o babau para você. A gente só cumpre regra aqui até o final do programa. Combinado? Combinado. Muito bem. Aine, a gente está aqui fazendo figa para você falar O Iluminado. Vamos saber qual foi o filme que marcou a sua vida. Pode rodar. Eu estou curioso aqui. Eu gosto bastante de filme, hein? Agora, qual será o que mais marcou a... Dá uma dica, vai, por favor. É um filme, como eu disse, internacional. Esse filme não é muito recente, mas é um clássico do cinema mundial. Eu estou curiosíssimo. Qual é o filme, Aine? A lista de Shingler. E o Tarde Demais quer saber qual é o jornalista nacional favorito da Aine. A lista é para a bonita Aine. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar liado com isso aqui do troféu. O troféu já não é seu. Infelizmente, de acordo com as regras do programa, as regras que você assinou, parece um debate. Você errou as três primeiras. Ah, acontece. O que importa é se divertir. Ah, não. Isso que eu falo tudo. A única pessoa que pode ganhar é a Aine agora, né? Mas aí a gente vai mais para frente saber disso aí. Ou ninguém ganha. Porque essa oportunidade também tem. E aí a gente volta o troféu para a nossa redação. E a gente coloca 10 dias sem ninguém ganhar o troféu. Bom, mas agora eu acho que você pode acertar. Porque a gente quer saber quem é o jornalista nacional favorito da Aine. Poxa, jornalistas aqui conversando, né? Vamos ver quais são as opções que a Aine deu para a gente. Caco Barcelos ou Glória Maria? Puxa vida, mas aí também não facilita a vida, né? Dois grandes jornalistas. É. A Glória Maria... Nossa, Glória Maria. Glória Maria. Bom, Caco Barcelos, gaúcho, não é? Glória Maria, carioca, nos deixou esse ano, no dia 2 de fevereiro. Mas dois grandes nomes. Marcou muito o juízo brasileiro. Os dois. Pensa com a cabeça dela. O que você acha que a Aine responderia? Meu Jesus, eu não quero coração. Meu Deus, o que é isso? Tô suando frio aqui. Não é possível. Não consegue, né? Calma, Silvio. Pelo amor de Deus, Silvio. Calma. Você tá suando o seu mesmo? Deixa eu ver. Olha aqui. Você tá suando. Tô falando, filho. Rapaz. Você quer tomar água, por favor? Não, eu tô de boa. Não, vamos tomar junto. Vai, toma. Te enchei. Cheers. Cheers. Boa. Muito bom. Agora a gente pode passar. Muitas reportagens históricas também, grandes matérias também. Exatamente. Eu acho que o Caco Barcelos vai pra um lado mais... Agora a Maria é aquela coisa mais Globo Repórter, viagens, né? O Caco Barcelos já é uma coisa assim, grandes reportagens, né? De polícia, investigação, essas coisas. E também na formação, né? De novos jornalistas, porque ele faz isso. Qual desses dois? Vamos lá. Nossa, que pesca, pô. Tá vendo? Eu vou de Glória Maria. Glória Maria! Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia de responder essa também. Não, o famoso chutômetro. Chutômetro. É o feeling. Agora foi o feeling, não foi? É, agora o chutômetro. Agora foi o feeling. Glória Maria. Respondeu Glória Maria? Glória Maria. Jogar pro universo. Jogou pro universo. Bom, Glória Maria. Você não tem mais chance de ganhar o troféu. Não. Mas, vamos ver o que vai acontecer com você. Porque se você... Vai que você não acerta nenhum. Você entra pro clube do zero. Porque a gente tem algumas pessoas já nesse clube aqui no programa. Vamos ver. Aine, pelo amor de Deus, fala Glória Maria. Glória Maria. Quem é o jornalista favorito da Aine? Roda aí. Nossa, essa é até uma pergunta difícil de responder, porque tem tantos, né? Imagina a lista. Entre milhares de profissionais que eu admiro, de todos os tipos de veículo, principalmente as mulheres, muito recentemente, ganhando um papel de destaque na cobertura política, principalmente. O meu preferido ainda é um rapaz que eu conheci na época de faculdade. Ele era repórter recém-formado. É o Caco Barcelos. E o Caco Barcelos chama muito a minha atenção, porque nesses anos todos, do profissional que ele é, ele tem se dedicado a formar outros profissionais. Qual é o erro mais comum que os alunos cometem em uma redação do Enem? Uma vergonha monumental para começar a nossa segunda-feira aqui no Tarde Demais. A minha plaquinha está parecendo um bingo, sabe? Com X. Não é parecendo um X. Só tem X aqui. Bom, a Aine respondeu Caco Barcelos exatamente por conta dessa questão da formação, não só, claro, pelo jornalista que é, mas pela formação de novos jornalistas que ele acaba fazendo bastante na televisão. Então, você errou 4 em 4. Acontece? Acontece. Azar no jogo e sorte no amor, né? Você já falou isso? Está com sorte no amor mesmo? Quem sabe? Quem sabe? Joga por exemplo. Deixa em off que é melhor. Deixa em off. Deixa em off. Ô, Lucas, a pergunta não é fácil, hein? A Aine é uma professora e é uma super especialista em preparar alunos para vestibulares, para o Enem, enfim, sobretudo no quesito redação. Por isso que nós perguntamos para ela qual o pior erro dos alunos nas redações. As alternativas são decorar fórmulas ou errar na gramática. Você já fez Enem? Já. Você foi bem no Enem? Na redação do Enem, você lembra? Nossa, faz muito tempo que eu prestei e foi em 2018 a última vez. Você não lembra? Não, faz bastante tempo. Claro, então vamos ver. Decorar fórmulas quer dizer assim, não ser original, copiar textos, usar referências que já existem. E errar na gramática é a boa e velha errar o plural, errar a concordância, escrever a palavra errada. Eu acho que a gramática mesmo, acho que a pessoa que peca bastante, acho que é nisso. Na gramática? Na gramática. Então você acha que ela respondeu errar na gramática? Eu acho. É isso? Pode. É isso mesmo? É isso. Vamos ver. Olha para a câmera 2 e fala, é isso. Para a câmera 1, desculpa. Para a câmera 1. É isso. É isso, assina embaixo. Assinou embaixo. Ela tem que responder errar na gramática, senão ele errou todas. Errar na gramática, Aine, é a sua vez. Qual é o pior erro dos alunos das redações? Qual é o principal erro que os alunos cometem normalmente? Não serem originais, trabalharem com modelos prontos, copiarem redações de anos anteriores. Então o corretor entende que esse aluno não sabe escrever, ele só sabe copiar, então ele ganha uma nota extremamente baixa, muitas vezes é até desclassificado. Não pode decorar modelos, isso não pode, é melhor evitar, né? Ser original é sempre a melhor resposta. Ser original, defender o próprio pensamento, buscar dentro do seu repertório, do seu conhecimento de mundo. Não adianta trazer uma frase de um filósofo que não combina com a ideia, porque isso não vai te dar pontos. Então a melhor opção é ser você mesmo escrevendo. 5 perguntas, 5 erros para o nosso querido Lucas. Nós vamos para o intervalo, porque depois do intervalo a gente pode saber se a Aine vai ganhar o troféu. É a única que tem chance aqui hoje. Até já! Estamos de volta com o nosso Tarde Demais. Olha, hoje está complicada a situação. O Lucas Adolfato simplesmente errou todas. Todas. Todas as perguntas. Não acertou nenhuma. Hoje não é o dia do jogo. Não, hoje não é o dia. Tem dia que é assim. Não tem jeito. Mas a Aine fez uma previsão de quantas perguntas ela imaginou que você fosse acertar, Lucas. Então se ela respondeu que você não ia acertar nenhuma, quem ganhou o troféu foi a Aine. Mas se a Aine disser que você acertou uma, duas, três, quatro ou cinco, o troféu não vai para ninguém. Volta para a minha cristaleira. Vamos ver? Vamos ver. Aine, se você falou nenhuma, você ganha o troféu, o Daniel vai entregar para você. Tem que falar nenhuma, Aine. Zero. Qual foi a sua resposta? Flávio, voltamos aqui para saber o palpite de quantas respostas foram acertadas pelo nosso participante. Aine, você acha que ele foi bem ou foi ruim? Eu acho que a pessoa vai conseguir acertar a maioria das minhas respostas. De zero a cinco, quantas? Vou ser muito otimista, vou acreditar em três. Então, se realmente acertou três, o troféu é seu. Então, eu acho que eu quero esse troféu para mim. Mas não. Nunca tanta gente errou chute na televisão como nesse programa de hoje. Mas é assim que é a vida, né? Aine, muito obrigado por você participar do nosso programa. Lucas, você também. Você veio participar aqui. Chegou de viagem recentemente, não é? Cheguei. E veio direto aqui para o nosso estúdio para participar do nosso programa. Mas antes de encerrar, vamos ver as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp do Tarde Demais. Pode colocar aí na tela para a gente ver as mensagens. Quem mandou aí? A Thaís, Thaís Silva de Guararapes. Boa tarde, boa tarde, Thaís. Não perco nenhum dia o seu programa. Quem sabe eu possa brincar com você, meu amigo. Claro que você pode, Thaís. É só você escolher a brincadeira e vir jogar aqui com a gente. Tem mais? Tem mais, tem mais. Coloca aí. Quem é, quem é? Márcia, de Presidente Prudente, eu sou muito fã do Gustavo Lima. Será que eu poderia participar do Fã de Carteirinha? Você pode, Márcia. O Mário Bros vai aí na sua casa, vai aprender tudo sobre o Gustavo Lima e vem te representar aqui no programa. Beleza. Como é que foi participar do Tarde Demais, além, apesar de ter sido uma vergonha? Ah, foi uma delícia passar a tarde aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Imagina. Obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido bastante aqui minha presença. Boa, claro que curtimos. Mas o que eu tenho a dizer é, agora nós temos 10 dias sem ninguém levar o troféu. Será que amanhã isso vai mudar? Porque amanhã tem fatos históricos e eu vou precisar de muita intuição junto com a pessoa que vai sentar aqui do meu lado para que esse troféu saia daqui e vá para casa da nossa entrevistada de amanhã. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até amanhã, pessoal. Tchau, jogadores! Tchau, jogadores! Tchau, jogadores! Tchau, jogadores! Tchau, jogadores!